Antes de você assistir esse vídeo, eu tenho um convite para te fazer. No dia 9 de abril, eu e meus amigos Mizzel Michel e Luiz Gamonal vamos fazer um evento, um evento chamado Programação de Riqueza. Nesse evento a gente vai te ensinar como programar sua mente para enriquecer e transformar sua vida financeira para sempre. Nesse evento a gente vai passar um conteúdo extraordinário que a gente nunca passou antes, mas é preciso você estar ao vivo para participar. Vai ser no dia 9 de abril, às 20h20. Para você participar gratuitamente é só clicar no link que está aqui na descrição. Agora fica aí com o vídeo. O pessoal está pedindo aqui a história do Rolex. Vamos lá. Então, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, foi uma coisa que eu lembrei. Eu sempre gostei de relógio, não sei porquê. Isso eu não sei porquê, não sei de onde veio. Mas quando eu tinha lá, sei lá, meus 13 anos, 14, 15, eu sempre tinha um relógio, mas os falsificados lá. Ia lá num shopping popular, no camelô e tal, e comprava um lá de 20 reais e tal. Mas sempre, aí não sei porquê disso. E, não sei porquê, cargas d'água também. Eu sabia que o Rolex era o relógio. Hoje eu até sei que não é. Ele é um relógio muito bom e tal, mas tem outros N acima, né? Mas é dos mais famosos. Para você era um símbolo de riqueza, né? Era uma coisa tipo, ó, quem tem Rolex tem que ter dinheiro. Tem que ser rico. Exatamente. Exatamente. E aí eu lembro que eu ia no shopping e eu via a loja da Rolex. Eu via a loja. E eu queria chegar perto, mas tinha, sei lá, o quê? Alguma coisa que me, sabe? Eu me segurava, cara. Eu não chegava perto. Eu não parava nem para olhar. Eu não sabia quanto custava, por exemplo. Para mim era caro, mas o caro para mim, sei lá, se falasse que era 500 reais, por exemplo, era um absurdo. Eu não chegava perto, mas eu ficava naquela e tal. E não sei porquê também, não sei porquê também, mas de repente me surgiu na mente esse desejo, cara. Foi uma grande expansão, assim. Imagina ter um Rolex. Na verdade, não foi nem o desejo. A primeira coisa foi um... Fabrício, imagina ser com um Rolex. Foi uma coisa assim. Na hora que veio aquilo, eu falei, gente, que isso, tá doido? Aonde que veio isso e tal? Coisa mais esquisita. E aquilo ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. E eu comecei a me acostumar com aquela ideia. E aí, quando eu vi que foi uma ideia assim, só que eu estava meio resistente ainda, né? Minha mente estava resistente. Eu fui e fiz uma reprogramação para mim. Porque eu ali já tinha o desejo, só que eu não acreditava ser possível. E aí tem a técnica, né? Que o pessoal que já me acompanha há um tempo sabe, né? Que eu falo, por que é perfeitamente possível? Você nunca vai alcançar uma coisa que não acredita ser possível. E essa é uma técnica de... É uma formação, né? Quando você quer acreditar em uma coisa. Então, eu quero acreditar que eu consigo isso. Você se pergunta, né? Por que é perfeitamente possível tal coisa? Por que é perfeitamente... Eu fui e comecei a me perguntar, né? Por que é perfeitamente possível ter um Rolex? Por que é perfeitamente possível ter um Rolex? Tá, 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 tá. Usei algumas técnicas também, que a gente pode conversar isso em outra live, porque senão vai ficar muito longo aqui. E, cara, hoje eu tenho um Rolex, né? Não tô com ele aqui agora, porque eu tenho uma pequena coleção ali, como eu tô dizendo, que eu gosto de relógio, né? Eu lembro que o Misanel, é legal assim, que eu conheço o Misanel há mais tempo que o Gamonal, né? Não sei se você lembra, Misanel, quando chegou, eu comprei uma caixa pra colocar os relógios, eu comprei uma caixa e comprei uma caneta douradona também. Eu te mandei, né? Mandei, tirei a foto, falei, olha aí que eu comprei e tal. Cara, foi muito bacana isso, né? Foi muito bacana. Então, assim, cara, o não... E eu sei hoje, né? Eu sei que essa questão era uma questão aí de não merecimento, né? E tudo mais. E outras coisas, né? Porque depois que eu descobri quanto custava, eu já ficava assim, não, mas que isso? O cara vai ter um relógio desse aí, eles vão roubar, né? Vão fazer isso, aquilo, vai, né? E eu, cara, hoje eu acho uma coisa extremamente normal. Extremamente normal. E serviu pra mim muito bem, não... Ninguém usa relógio pra olhar a hora, né? Não é pra olhar a hora, né? Não tem nada a ver. Mas na questão do... É possível. E na questão do meu, vamos dizer assim, do meu valor, né? Do eu me sentir valorizado. Cara, foi uma coisa assim, ó. Sabe? Então, por exemplo, hoje eu falo, né? Ah, cara, ó, você quer fazer isso daqui comigo? Vai custar 10 mil reais, tá? Vai ter dois encontros por mês, tá? Cara, com a maior naturalidade. Uma coisa que antigamente não falaria nem mil. Então, isso, essa questão me ajudou muito, né? Isso é a questão da ancoragem, né? Tipo assim, ó, pô, isso ancorou minha mente. Isso levou minha mente lá pra cima. Então, é uma coisa que eu recomendo, lógico, cada um dentro do que é possível, né? Mas, cara, fazer coisas, adquirir coisas que estão fora... Sabe? Aquela coisa que você achava... Então, por exemplo, né? Vamos dizer que tem um restaurante na sua cidade que você fala, não, aquele restaurante ali é só dos bacanas. Vai lá, cara. Vai lá. Depois que você for, não é mais só dos bacanas. Ou é, e você tava. Você falou, opa, isso aqui... Eu até compartilho isso também, que foi uma coisa que eu fiz. Tem uma cafeteria, já não vou lá algum tempo, que ficou fechado aí com essas questões que aconteceram. Mas, cara, foi o local que eu usava pra sentir próspero. Eu lembro até hoje, era R$10,40, todo dia. R$10,40. Um chocolate quente e um pão de queijo na cafeteria. Por quê? Porque eu via que lá só tava a galera que... Nossa, os caras todos lá de terra, não sei o quê. Que tinham fórum próximo, assim. E hoje eu sei que os... Pô, não é tanto assim como eu imaginava também. Você pode se acostumar com... É o que o Gamonal fala, né? Se acostumar com aquilo. Cara, você pode... Não precisa, necessariamente, de ser uma coisa... Provavelmente, dentro da sua realidade hoje, você pode fazer isso. Você pode, talvez, deixar de comprar um sabonete de R$2 e comprar um de R$5, R$6, R$10, sabe? Nessas pequenas coisas aí, a sua mente já vai expandindo, cara. Que pode, talvez, deixar de comprar um de R$1. Que pode, talvez, deixar de comprar um de R$4, R$1. Obrigado.